De um simples sertanejo Porque mora na cidade e é professor de violão Diz que nunca precisou Ter nada do meu sertão Sertanejo respondeu Com muita educação Você maltrata o roceiro Porque não tem coração Olha bem seu instrumento E preste bem atenção Com ele você diverte Com ele você ganha o pão Ele é feito na cidade Mas é nada do meu sertão Esta caneta de chifre Que você tem ela em mãos Seu sapato, seu chapéu A carteira e o cinturão É feito do melhor corpo Tirado da criação A carne é nosso alimento Do ou se você faz rodão Se hoje tem na cidade Mas é nada do meu sertão Se alguém me perguntar Qual a minha profissão Eu digo que sou roceiro Que prato da plantação Pra fazer nossos tecidos Eu planto muito algodão E mando lá pra cidade O milho, arroz e feijão E digo com muito orgulho Que pena do meu sertão Que pena do meu sertão Que pena do meu sertão Uma folha Que pena do meu sertão Que pena do meu sertão Obrigado.